Já no norte do estado, olha só o que foi montado na Universidade Tecnológica do Paraná de Cornélio Procópio. É um freezer cheio de sorvetes. Ele serve para reforçar a importância de se combater a corrupção. Como? É o que você vai ver agora na reportagem de Wilson Kirsch e Marcelo Bonomini. No corredor do campus, um freezer lotado de sorvetes. Custo? R$ 2,00 cada um. A pessoa pega e deposita o dinheiro nessa urna aqui ao lado. O gesto esperado, numa cena corriqueira, virou um teste de confiança aqui na universidade. Só paga quem quer. Não tem vendedor nem câmera vigiando. É interessante, abre o olho da galera para uma coisa diferente. É a revelação do caráter. A prova da honestidade. Você agir ilegal, você passar para trás, é uma coisa que não pode, é uma coisa errada. E sempre que acaba o estoque, o pessoal do projeto conta o dinheiro e divulga o balanço. Em um mês, já foram retirados 2.400 sorvetes. 50 não foram pagos. Pouco mais de 2% de calote. Aqui, rebatizado de taxa de esquecimento. A taxa é baixa, mas podia melhorar. A ideia foi desse professor de engenharia, inspirada no período em que ele viveu na Noruega. Um choque de culturas. Lá eles deixavam os produtos na rua, né? As lojas de roupa, ou até mesmo frutas. A pessoa pegava uma fruta numa banca, né? E entrava no comércio para pagar. Então, se você quisesse pegar uma fruta e sair correndo, ou simplesmente pegar e ir embora, você podia fazer isso aí. De volta ao Brasil, André foi atrás de patrocínio e montou o projeto, que vai muito além de um simples teste de honestidade. O professor quer discutir a corrupção, que segundo ele, nasce dos pequenos deslizes, do jeitinho nosso de cada dia. O roubo do sorvete se assemelha com a cola, com o furafila, com tudo isso. Pegar dois reais e deixar de pagar é a mesma coisa que você desviar dois milhões, três milhões ou cinco milhões. O ato é o mesmo. O ato é o mesmo.